Olá, seja bem-vindo. Vídeo bem objetivo, perguntas importantes sobre recuperação após a retirada da próstata. Eu compilei aqui umas nove perguntas, como é que é a recuperação após a cirurgia de retirada da próstata, que é a prostatectomia, haverá alguma mudança na minha vida sexual depois da cirurgia, vou precisar usar fraldas, vou ter algum problema com a minha bexiga depois da cirurgia de retirada da próstata, quais são os riscos da cirurgia de retirada da próstata, como a cirurgia afeta a minha vida diária, então a gente vai tentar responder isso aqui de forma objetiva, quando eu posso retomar o trabalho e as minhas atividades físicas normais, se haverá ou não alguma mudança na minha dieta, no meu estilo de vida, se existem opções de tratamento cirúrgicos ou algum outro tratamento alternativo à retirada da próstata e como é possível lidar com a questão da ansiedade relacionada ao tratamento cirúrgico. Então a ideia desse vídeo é exatamente trazer essas informações importantes que causam muita dúvida, principalmente para você que acabou de receber o diagnóstico de câncer de próstata ou então está preocupado em fazer uma biópsia, então a minha intenção é tornar essa sua jornada, esses momentos aí um pouco mais tranquilos, jogando um pouco mais de informação a respeito do tema, tá bom? Quem não me conhece, eu sou Bruno Benigno, urologista, uro-oncologista, diretor da clínica Uruonco aqui em São Paulo e coordenador de uma das equipes de urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Se você quiser pular direto para a pergunta que lhe interessa, nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo o link, então você pode pular direto sem ter que ouvir aqui todas as minhas perguntas que provavelmente o vídeo vai ficar um pouquinho, um pouco longo, tá bom? Então, quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, é só acessar o meu site www.clinicauronco.com.br Então, fique comigo até o final. Bom, tem que começar o vídeo explicando para você, primeiro, o que é a próstata. Eu gosto de fazer uma analogia simples aqui sobre o que é a próstata com esse frasco aqui de álcool em gel. Então, a bexiga masculina, o sistema urinário masculino é basicamente igual a isso aqui. Então, a gente tem um reservatório, essa peça branca aqui que representa a próstata, essa parte de baixo que seria o esfíncter urinário e aqui a uretra. Na parte de baixo, né, de fora, a gente pode fazer essa analogia que esse carimbo seria o testículo, né? Então, a palma da minha mão seria o assoalho pélvico e a próstata fica na parte interna. Então, quando a gente olha aqui de lado, dá para ver que tem a musculatura, que seria a palma da minha mão, aqui a próstata, o esfíncter e a uretra. Então, toda vez que a bexiga precisa esvaziar, a urina, ela é empurrada por dentro dessa pecinha branca aqui, que nesse nosso exemplo aqui é a próstata. E a proximidade da próstata com essa outra pecinha aqui, que seria aqui o esfíncter urinário. Então, isso aqui que abre e fecha para a gente não perder urina no dia a dia. E por fora da próstata, passando aqui por trás, bem coladinha do espíncter, nós temos um nervo de cada lado, que são os nervos da ereção. Então, isso é importante você entender, porque quando nós temos que fazer a retirada da próstata, essas estruturas, elas podem ser danificadas. E só existe basicamente uma única situação em que o homem tem que retirar a próstata totalmente, que é quando ele tem câncer de próstata. Então, a raspagem é diferente, a retirada só da parte interna da próstata também é diferente. Então, nós estamos falando da prostatectomia radical, retirada completa, diagnóstico de câncer. Então, a primeira pergunta aqui foi sobre como é a recuperação após a cirurgia. Eu vou falar para vocês aqui, basicamente, entre a cirurgia robótica, a recuperação relacionada à cirurgia robótica, que hoje vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Então, o tempo de internação é em torno de 24 a 36 horas. O paciente faz a cirurgia de manhã, volta para o quarto, se alimenta no mesmo dia, dorme no hospital e vai de alta no dia seguinte. Como nós retiramos a próstata, a bexiga, ela tem que ser reconectada de novo no esfíncter. Então, nós deixamos uma sonda. Essa sonda, ela tem duas funções. A primeira, deixar a bexiga vazia por uma semana, para não forçar os pontos. Então, é por isso que a gente deixa a sonda. E a segunda função, ela serve como molde. Então, ela é colocada aqui dentro, para servir como molde e para a cicatrização ficar bem uniforme por dentro. Então, é por isso que essa sonda tem que ficar. O paciente vai para casa no dia seguinte usando essa sonda e o único trabalho que você vai ter é esvaziar a bolsinha que coleta a urina, que fica presa na perna. Então, é muito simples. A sonda pode lavar, pode tomar banho com ela, pode molhar, não tem problema nenhum e você não vai ter contato com a urina em nenhum momento. Então, essa recuperação, esse uso da sonda é muito tranquilo. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre esse tema, procura aqui no nosso canal, que eu tenho um vídeo explicando exatamente como é que eu cuidava com a sonda. Tá bom? Bom, além disso, essa recuperação, ela envolve um repouso por 15 dias. Você vai ficar sem fazer atividade física extenuante. O objetivo é manter a sua pressão arterial, a frequência cardíaca sempre baixas, para evitar qualquer tipo de sangramento. Depois de 10 dias, você já pode dirigir, fazer uma caminhada mais distante, mas a academia só depois de dois meses. Então, entre 15 dias e dois meses, as atividades podem ser moderadas. O que eu quero dizer com moderada? Por exemplo, uma caminhada de 30 minutos, não tem problema. Você dirigir uma distância um pouco maior, 10 a 15 quilômetros, fazer uma hidroginástica. Então, são exercícios mais leves e também começar a fisioterapia. Tá bom? Então, essa é a recuperação aí após a cirurgia. O curativo costuma ser muito tranquilo, lavar com água e sabão e manter sempre os locais ali da incisão cirúrgica seco e limpo. Então, esse basicamente são os cuidados básicos pós-operatórios. No nosso site também, se você entrar lá na área cirurgia de próstata, aí tem recuperação. Então, você consegue ver todos esses itens muito mais detalhados, inclusive alimentação, repouso, curativo. Tá bom? Pergunta número dois. Será que haverá alguma mudança na minha vida sexual? A resposta é sim, claro. Lembra que, como eu falei, quando nós retiramos a próstata, essa pecinha aqui, os nervos, eles vão passar aqui perto da próstata. Então, a primeira pergunta, o primeiro item importante para eu responder essa sua pergunta é, primeiro, como é que está a sua vida sexual antes da cirurgia? Então, tem homens que já têm disfunção erétil, já são tabagistas, são obesos, são diabéticos, eles já não têm uma boa condição pré-cirúrgica. E claro, depois da cirurgia, a ereção não vai melhorar só porque retirou a próstata. Inclusive, pode até piorar um pouco. A boa notícia é que homens que têm menos de 70 anos e que não têm nenhuma dessas comorbidades, eles têm uma chance em torno de 15% de ter uma dificuldade de ereção depois da cirurgia. Mas isso pode chegar até 80, 90%, dependendo das comorbidades. Outro ponto importante para você perguntar para o seu médico é, doutor, vai ser necessário retirar parte de um nervo, um nervo total ou os dois nervos na minha cirurgia? Por quê? Isso vai influenciar diretamente a sua capacidade de conseguir ter uma ereção no pós-operatório. Então, caso isso aconteça, você provavelmente vai precisar tomar medicações para melhorar a questão da ereção. Tem casos que alguns homens precisam fazer o que a gente chama de medicação injetável, que é um vasodilatador no pênis, ou mesmo uma prótese peniana. Então, a resposta para essa pergunta é muito variável. Tem homens que não sentem absolutamente nada em relação à sua vida sexual antes da cirurgia, mas alguns homens realmente podem ter um impacto muito importante. Então, o que você tem que perguntar para o seu médico? Perguntar exatamente isso que eu falei para você agora. Em que estágios a sua doença foi descoberta, se a doença está dentro da próstata, se ela já rompeu a cápsula, se vai ser possível preservar o esfíncter urinário durante a cirurgia, se você vai fazer com uma técnica robótica ou não, e como é que está a situação em termos de agressividade e sem esquecer das suas comorbidades. Claro, porque também são muito importantes nesse sentido, ok? Então, sim, pode haver alguma mudança na vida sexual. Acho que outro ponto importante em relação aqui à vida sexual é lembrar que o orgasmo, ele passa a ser um orgasmo seco, né? Novamente aqui nosso modelo, é o orgasmo seco porque a próstata ela é responsável por produzir o líquido. Noventa por cento do líquido que sai do pênis é produzido na próstata e na vesícula seminal, que fica aqui atrás. E só dez por cento vem do testículo, tá? Então quando o homem tira a próstata totalmente, ele passa a ter uma situação chamada orgasmo seco, né? Então ele tem a sensação do orgasmo, mas ele não vê a ejaculação. Então isso é uma coisa que muda, impacta, isso acontece em cem por cento dos homens que retiram a próstata, ok? Bom, acho que o próximo passo aqui, a próxima pergunta é se vou precisar usar fraldas ou ter problemas com a bexiga. Bom, a resposta é sim, absorventes eles são necessários depois da retirada da próstata, uma vez que quando a próstata é removida, imagine que agora não existe essa pecinha branca aqui, a gente conectou o recipiente direto aqui no esfíncter. Então todo esse peso aqui da gravidade, ele vai agir direto no esfíncter. Então a bexiga ela vai enchendo, mas ao mesmo tempo que ela vai enchendo, as gotinhas vão caindo. Então você pode perceber esse gota a gota. Mas quando o homem deita, a pressão da gravidade não vai agir no esfíncter. Então ele vai ficar seco deitado, então quando ele acorda pela manhã ele já vai tá seco, logo depois de um mês, um mês e meio depois da cirurgia. Mas nos próximos meses, meses né, até três, quatro, tem homens que ficam até oito meses, ele pode precisar usar um absorvente ali na cueca, porque algumas gotas provavelmente vão sair, tá bom? Exceto nos homens em que a doença já invadiu o esfíncter e não foi possível preservar. Nesses casos, o risco de incontinência severa é bem real e pode ser necessário, além da fisioterapia, até o implante de um esfíncter, que chama esfíncter urinário, tá bom? Então, felizmente, essa incontinência grave, ela acontece hoje em dia com as técnicas robóticas em pacientes que não tem fatores de risco da ordem de quatro a cinco por cento. Então é considerado aí um risco baixo de incontinência severa, tá? Mas algum grau de perda urinária sempre acontece nos primeiros meses após a cirurgia. A fisioterapia eu costumo fazer para meus pacientes iniciar fisioterapia, eu costumo orientar meus pacientes a iniciarem a fisioterapia antes mesmo da cirurgia e eles retomam a fisioterapia 15 dias depois da operação, tá bom? Então, muito importante. Vamos adiante, quais os riscos de uma cirurgia? Bom, o risco da cirurgia de retirada da próstata é o mesmo de qualquer cirurgia de grande porte, então é o risco anestésico, né? Então isso é avaliado no pré-operatório. Então a gente faz uma avaliação com anestesista e com cardiologista para minimizar riscos do tipo alergia, efeitos adversos com medicações, sangramentos, arritmias, risco de infarto, trombose. Então esses são os riscos envolvidos em qualquer em qualquer cirurgia. Claro, com a cirurgia de próstata não é diferente, mas a boa notícia é que a taxa, o índice de mortalidade de cirurgias de próstata é próximo de zero, né? No intra-operatório. Então é uma cirurgia extremamente segura do ponto de vista de mortalidade, mas efeitos adversos, por exemplo, infecção urinária, pequenos sangramentos, formação de hérnias, infecções na ferida operatória, podem acontecer como em qualquer cirurgia. Para evitar com que isso aconteça, nós orientamos bem o paciente, ele passa a fazer uso de antibióticos no pós-operatório, repouso, tomar bastante líquido e tem que manter a incisão, a ferida operatória muito seca e limpa o tempo inteiro, tá bom? Então, mas esses são os riscos envolvidos em toda a cirurgia. Vamos adiante aqui, a quinta pergunta, como a cirurgia afetará a minha vida diária? Bom, no início a vida diária ela vai estar um pouco mais restrita, né? Mas não espere um pós-operatório em que você vai ficar acamado, vai precisar de um cuidador ou de uma cuidadora, vai precisar de alguém para dar banho, para se alimentar, nada disso. Então é um pós-operatório em que o paciente tem a total autonomia, tá? Ele sai da cama no mesmo dia, se alimenta, pode tomar o banho dele, vestir a roupa, amarrar o sapato, não tem problema nenhum trabalhar no computador, então é uma tarefa intelectual, não tem nenhuma restrição nesse sentido, você pode continuar fazendo. Então são todas, nesse sentido do cuidado pessoal, o impacto é muito, o impacto é pequeno, tá? Agora, claro, se você é um atleta, se você é uma pessoa que faz muita atividade física, tem muito deslocamento, claro que nos primeiros 30 dias ali, 30 a 60 dias, você vai estar um pouco mais restrito, então isso vai afetar a sua vida no cotidiano. Então a resposta é, depende muito de como é a sua atividade no dia a dia e a gente tenta sempre adaptar, orientar o paciente, né? De acordo com o tipo de atividade física que ele faz ou não no seu cotidiano, tá bom? Sexta pergunta é, quando posso retornar ao trabalho e as minhas atividades normais? Eu acho que essa aqui casa um pouco com a pergunta que eu acabei de responder, então de grosso modo é, atletas de alto rendimento, 6 meses, alto rendimento. Atletas de fim de semana, como eu, 2 meses, então 2 meses sem jogar futebol, sem jogar tênis, sem atividade como natação, impacto, bicicleta, tá? 30 dias, já pode voltar para academia leve, caminhada, um peso ali com muita repetição e pouca carga e depois de 15 dias já começa a fisioterapia. Então fisioterapia 15 dias, caminhadas 30 dias, atividade física um pouquinho mais intensa, 2 meses e se você é um atleta de alto rendimento, são 6 meses, porque claro, exercícios de alto impacto, de alto rendimento, eles vão sim necessitar de um repouso um pouco maior, tá? Então basicamente é isso. Sétima pergunta, haverá mudança na minha dieta ou no meu estilo de vida? Olha, na dieta sim, é recomendável que você diminua a quantidade de gordura e de sódio na alimentação, aumente a ingesta de líquido como água de coco, suco cítrico, né? Corte bebida alcoólica por 15 dias, tá? Se possível parar melhor, mas 15 dias sem bebida alcoólica. Refrigerantes também proibidos por 15 dias pelo menos. O que mais? Na alimentação, não tem nenhuma restrição para nenhum tipo de proteína em particular, então pode se alimentar basicamente de qualquer alimento, a não ser que você tenha alguma condição médica, por exemplo, os pacientes que têm insuficiência renal, eles têm que controlar a quantidade de água e de proteína, então se você cai dentro dessas categorias, o seu médico vai ajustar, né? O que mais? Estilo de vida? Não, o estilo de vida acho que não mudaria absolutamente nada, né? Desde que a sua cirurgia tenha ocorrido de forma bem sucedida, né? A cirurgia, a recuperação. Para os homens que ficam com incontinência grave, claro que isso vai ter um impacto na qualidade de vida importante e para esses homens nós podemos implantar um dispositivo que chama esfíncter artificial. Então, esfíncter artificial, ele corrige casos severos de incontinência, mas felizmente, como nós fazemos muito a robótica, praticamente essa cirurgia de pré-incontinência urinária severa sumiu, né? A gente faz uma vez no ano, uma vez a cada dois anos, porque é muito raro hoje um paciente ficar totalmente incontinente depois da remoção completa da próstata. Bom, oitava pergunta, estamos já na penúltima aqui, existem opções de tratamento não cirúrgico disponíveis? Sim, dependendo da agressividade do estágio do câncer de próstata, o homem pode fazer um tratamento que é a radioterapia, né? Que a próstata é destruída com radiação, são 30 sessões. Existem também os tratamentos com uma terapia focal, que eu já gravei aqui no vídeo, basta você no canal, você pode procurar aqui por HIFU, que é o ultrassom focal de alta energia, então é uma terapia indicada em particular para homens que já fizeram radioterapia e a doença voltou, então não é um tratamento feito para todos os homens que acabam de descobrir o câncer de próstata, a cirurgia ainda é a melhor opção. Existe a bracterapia, que é um tipo de radioterapia onde nós colocamos pequenas sementes de radiação dentro da próstata, a desvantagem é que se você coloca essas sementes, fica mais difícil fazer tratamentos no futuro com radioterapia ou mesmo com cirurgia e mesmo com o HIFU, então é uma opção válida para homens que já tem muita idade, o que é mais aqui de importante. Alguns me perguntam sobre a embolização da próstata para o tratamento do câncer, nesse caso não se aplica, a embolização da próstata só é usada para homens que têm hiperplasia benigna, que é um aumento benigno que não tem câncer em situações muito particulares, né? Que a gente não vai entrar aqui nessa seara, mas grave essa informação, embolização da próstata, que é um entupimento dos vasos sanguíneos para glândula, não é uma opção de tratamento seguro e eficaz contra o câncer de próstata, ok? Nona e última pergunta é como posso lidar com a ansiedade e a incerteza relacionada à cirurgia? Bom, a ansiedade e a incerteza relacionada a qualquer tratamento já é um fator muito impactante na vida de todo mundo, né? Eu acho que o primeiro passo é você chamar ajuda, compartilhar com os seus familiares o problema que você está passando, não tentar levar tudo isso nas costas, ter uma conversa muito franca e aberta, um diálogo aberto com o seu médico, coloque para ele de forma muito clara, muito objetiva, quais são seus medos, quais são seus valores, o que é mais importante para você. Tem homens que valorizam, assim, eu não quero perder nenhuma gota de urina, ou então eu não me preocupo se a ereção ficar 100%, eu quero ficar curado, ou então eu tenho uma viagem, eu tenho uma programação para fazer, eu preciso engajar num projeto maior, quanto tempo eu vou ficar afastado, então seja o mais realista, franco, coloque para o médico quais são as suas reais expectativas em relação ao tratamento. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Tire todas as suas dúvidas, use essas informações aqui que eu estou trazendo para você, para aproveitar o momento da sua consulta e perguntar mais coisas a respeito do seu caso, seu prognóstico, agressividade, o estágio em que a doença foi descoberta, se você vai precisar fazer algum exame complementar para ter certeza que a doença está localizada, pergunte para o seu médico qual a chance de você precisar fazer uma radioterapia depois da cirurgia, porque isso pode acontecer. Então são todos pontos que são importantes para você entender melhor o que está acontecendo com o seu corpo. Outro ponto importante, não deixe de fazer atividade física se você não tiver nenhuma restrição antes da cirurgia, tente manter uma qualidade do sono boa, se estiver tendo insônia, avise seu médico, você precisa dormir, precisa descansar para chegar numa condição física muito boa na hora da operação. Então são todos os aspectos que são relevantes. E terceiro, não menos importante, procurar também apoio psicológico, especializado. E além disso, chamar para o time, pedir para o seu médico chamar para o time o fisioterapeuta, que também é muito importante pensando na sua reabilitação lá na frente. Então são muitos aspectos, né? A gente fala que, eu costumo falar para os meus pacientes que eu não trato câncer de próstata, eu trato homens que buscam passar pelo tratamento do câncer de próstata sem risco, com menor risco de sequelas, com uma vida normal. Então é isso que a gente busca, né? E esse alinhamento tem que estar sempre muito forte entre você e a sua equipe médica. Então, muito importante a comunicação, eu diria, tá? Bom, acho que o resumo aqui dessas informações, para o vídeo não ficar muito longo, eu encorajo você a procurar, você que ainda não fez o seu preventivo anual, que já tem mais de 45 anos, tem um pai, um irmão que tiveram o câncer de próstata diagnosticado, faça seu preventivo periódico, procura o seu médico urologista, faça seus exames de check-up regularmente. Lembrando que nós não temos só próstata, né? Então lembrar da parte cardiovascular, da parte intestinal, né? Lembre em melhorar a qualidade do seu sono, alimentação, e atividade física. Então, essas são mensagens simples, mas poderosas, para que você mantenha a sua saúde e que, se te for diagnosticado com câncer de próstata, vai aumentar de sobremaneira as suas chances de não ter sequelas e de voltar a sua vida ao normal. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos e a disponibilidade de vocês. Se essas informações forem úteis, não esqueça de se compartilhar com seus amigos e familiares e nos ajude a levar esse conteúdo a maior quantidade de pessoas. Mais uma vez, eu sigo à disposição, através das nossas mídias sociais e do nosso site, e um abraço. Até a próxima!